Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês o quinto vídeo de Dreamleague Soccer 2019, mando carreira E o objetivo desse vídeo é chegar pela terceira divisão, né? Pois é Então vamos lá, né galera? O time adversário que a gente vai pegar é o Tente? Não, o Twente Vamos lá Oxi, tá bugado O meu uniforme Vou pegar com esse uniforme Só vai, né galera? Só vai A formação, né? 4, 2, 3, 1 4, 2, 1 4, 2, 1, 2, 1 Sei lá, como é que é essa formação Belíssimo lançamento, hein? Ué Ô caramba Nossa, mentira Que gol cagado Mano do céu, que gol cagado, hein Rafinha? Que gol cagado Como é que ele fez esse gol, velho? Nossa, mano, sai louco Não, essa eu tenho que salvar porque na moral Olha isso, cara Chutou cruzado, sabe? Tocou de forma cruzada essa bola Olha lá Pressionei Aí depois eu driblo Vou driblando o goleiro Aí eu dou um toque E aí eu faço o gol Vai entender esse jogo, né galera? Meu Deus do céu Que gol cagado, hein? Que gol cagado Eu queria dar chutão pra fazer um golaço Aí é osso Ah, foge, né? Nossa Que isso, hein, Luiz Adriano Luiz Adriano aí tá como nesse Nesse jogo A bola passou muito perto Meu Deus A bola bateu na travessão E aí no rebote Luiz Adriano finaliza Vai vendo Vai vendo esse lance, galera Vai vendo Olha só a minha trilheira Eu queria dar chutão Pra fazer um golaço E aí qual foi o resultado? Pimba No travessão Olha lá Pimba No travessão Aí no rebote Eu dou um outro chutão e É gol Golaços Ah, Felipe Mello Ah, Felipe Mello Nossa Nossa A minha intenção era dar uma cavadinha E aí eu errei Golaço Golaço Um golaço nível Nível Cristiano Ronaldo Um golaço do nível Cristiano Ronaldo Meu Deus Que golaço, hein Ah, na trave não velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha A bola bateu na trave ainda Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Silva Errou o passo Que outro placa que tem E a bola tá em jogo ainda É golaço, hein Que golaço, velho Um golaço de peixinho, velho Puta merda, cara Que golaço Ó Cabeceou de peixinho ainda, velho Imitou vampirze nesse lance Imitou vampirze nesse lance Porque pela cara Ah, foi foda, velho Ah, foi foda, velho Foi exposto ainda Ah, não, mano Pelo amor de Deus Vou ter que improvisar os caras, mano Ah, pelo amor de Deus, velho Não, cara Pelo amor de Deus Ah, quem que eu vou improvisar aqui Ah, nossa, cara Que tristeza Vou ter que improvisar o Luiz Adriano Porque Até agora Ah, deixa eu ver aqui Quem que eu vou improvisar mais ou menos Vou improvisar o Gabriel Jesus, vai Gabriel Jesus Até agora não brilhou, né Então Eu vou colocar no lugar dele O Casimiro Tiago Mendes Qual que é a melhor opção É, Tiago Mendes Vou colocar aqui o Tiago Mendes Vou tirar o Gabriel Jesus Vou colocar o Tiago Mendes Vou ter que Deixar essa bola sair, né Pra eu fazer a substituição Isso, boa Queria chutar pra fora mesmo, né Até porque eu expulsei o Arthur, né Aí é fogo, né Aí é Ah, vai se ferrar, mano Para De novo, mano Pô Esse juiz tá tirando, velho Pelo amor de Deus Que merda Olha Tentou cabecear de peixinho ainda Nem deu certo Não, velho O que que eu tô fazendo Ih, deu certo, hein Coitado do Luiz Adriano, né Agora ele vai sofrer nesse ataque Ô, falta? Ah, mentira que não foi nada, velho Pelo amor de Deus Como é que isso foi na bola? Ah, para, mano Pelo amor de Deus Pô, mas isso não importa, velho Pelo menos a gente vai conseguir conquistar o título Da terceira divisão Quatro minutos já cresce Então já vai acabar o jogo já Pode tocar o hino, produção Pode tocar o hino, produção A gente já é campeão já Porque pela cara Já temos campeões Pode tocar o hino agora Quando surge ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda Dois gols de Rafinha Tá É Beleza 45 pontos Tá Agora Olha só Completei com os objetivos, né Não levei nenhum gol Na terceira divisão Então tá, né Bem, agora Deixa eu ver aqui o que eu faço Tiago Mendes Se bem que o Tiago Mendes Seria uma boa, né Pro time Vou colocar o Romulo Caldeira Ele era o preparo físico do goleiro, né Manchester City É O único desfoque para o Manchester City É o Gabriel Jesus, né Até porque Pra quem não sabe, galera Antigamente Gabriel Jesus Era jogador do Palmeiras Mas aí o que aconteceu Ele foi negociado Pelo Manchester City Atualmente Entendeu? Então atualmente O Gabriel Jesus Ele joga no Manchester City Mas No começo da carreira Dele Ele era jogador Do Palmeiras Tá Só pra quem Só pra quem Não tinha percebido Isso antes É É É Mesma forma Como sempre, né Oh meu Deus Como é que isso dá certo Tá Não 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 foi falta Então segue o jogo, né Cuidado com o cartão vermelho Ah, velho Vai, vai, vai Que merda Ah, mano Que merda, velho Por que que Toda vez eu faço isso, cara Toda hora comentando falta Bolaça Luiz Adriano é o craque, gente Luiz Adriano é o cracaço Do Palmeiras É o Camisa 10 De honra Do Palmeiras Luiz Adriano Ai, olha só Imagina só Se eu fizesse mais um golaço Quase, hein Quase Será que isso é um gol descanteio? Vamos ver Tem que ser algum descanteio, hein Pior que não, né Sim, o Henry Spalma Começou ruim de cavadinha Meu Deus Começou ruim pra bater de cavadinha Nesse jogo Começou ruim Tá aqui Tá aqui Põe as blocas Da água É gol Boa É gol Belíssimo cabeceio Tiago Silva Deixa eu ver Como é que foi esse gol Vamos ver aqui, ó Vamos ver Ah, a bola bateu na travessão A bola bateu na travessão Mas entrou Não Deixa Deixa Clear for Fronter goal Keeper Ah Perdi o gol Nossa Que merda Perdi o gol, né Que merda O defender Back on the ball Well, Red Put the tackle With the striker Well time Good defense Ih, rapaz, vou ser expulso de novo Meu Deus, velho Tô pedindo pra ser expulso, hein Olha Carrinho por trás, mano Meu Deus do céu Tô pedindo pra ser expulso, hein, jogo Tô pedindo, né Eu tô pedindo pra ser expulso nesse jogo Meu Deus Toca Nossa, defendeu meu cabeceiro de peixinho Cabeceiro de peixinho e o goleiro espalmou Meu Deus Olha Linda defesa, hein, Cássio Linda defesa Nossa Na trave, meu Deus Perdi o gol A bola bateu na trave, ó No travessão, velho Cabeceou muito perto No gol Eu bati o escanteio de forma fechada Aí A bola foi no travessão Se eu abrisse um pouquinho o espaço Pra cobrar o escanteio Já seria gol na hora O Gabriel Jesus tá perdendo muito gol, né, gente Pô Vamos falar a verdade O Gabriel Jesus tá perdendo muito gol, né Na moral Perde gol pra caramba Tá perdendo muito gol, né Tá perdendo muito gol, né Tá perdendo muito gol, né Vamos ver Vamos ver Eu tentei escabecear, né Mas A defesa do Manchester City é muito fechada, né Fecha demais A defesa do Manchester City Long shot Quando surge ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prémio não tarda É Tá bom, né Tá bom, né Tá bom, né Tá bom Ai, ai Deixa eu ver aqui o que que eu posso fazer agora Arthur Vou colocar o Arthur aqui no lugar do Romulo Caldeira Ai Deixa eu ver aqui Em questão de preparo físico Não tem muito o que curar, não Até porque os jogadores titulares do meu time Já tá Com preparo físico no 100%, né Então vocês já viram, né A única coisa que tem que melhorar é o preparo físico do Do Ederson, né É Melhorado Bom Beleza, né Agora é só participar da Divisão All Star E Chegar pela Segunda divisão, né Galera Pois é, né Ah, Senro Juan Fran Eita O jogador do São Paulinho, velho Juan Fran Mano do céu Nossa senhora, velho Juan Fran, hein Ei, Juan Fran Tudo bem que atualmente ele é jogador de São Paulo, né Mas Não vou contratar, não Bom Se vocês gostaram desse vídeo Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos E pra quem não é inscrito Se inscreva no canal Só apertar esse botãozinho vermelho de inscrever-se E ative o sininho para não perder o próximo vídeo Tá certo, galera Então vou ficando por aqui E Falou Tchau